E a entrevista do dia traz o Moacir, do Nova Era. Moacir, agorizada, tá com um pé que é um leque, tá todo mundo comendo a bola, literalmente, Moacir. Como é que tá você? Olá, Ângelo. Olá a todos os ouvintes. Então, realmente, o pessoal tá super entusiasmado. Acabo de deixar um grupo já na rota viária agora, de Caxias, indo ao aeroporto de Porto Alegre pra se direcionar a Barcelona, então. O outro grupo vai partir amanhã, que é sexta-feira, né? A direção a Barcelona também. O pessoal tá muito entusiasmado, fizemos alguns amistosos aqui. Contra Fortes e Livres de Mussum, ganhamos de 1x0. É um time que vai pra terceirona o ano que vem. Fizemos um amistoso contra o Guarani de Garibaldi, empatamos também 1x1. Jogamos contra o esportivo, o profissional do esportivo, empatamos também 1x1. Então, o time tá realmente muito forte, um time muito bem sólido, montado, pra trazer a taça de volta lá da Espanha. A TV Serra Mar já está na Espanha. A TV Serra Mar está acompanhando a gurizada. A TV Serra Mar vai trazer informações pra você, telespectador. E essa é a razão maior também, Moacir, de dar essa notícia aí, que nós já havíamos informado os nossos telespectadores sobre essa possibilidade. Nós já temos aí quantos jovens que já estão chegando lá? São quantos grupos, na verdade? O grupo foi dividido em dois. Então, vai primeiro um grupo de 8 pessoas e outro grupo de 11. Então, nós vamos chegar lá em 19 pessoas, contando comissão técnica e jogadores também. Então, vai ser, a gente espera um grande campeonato lá. E depois do campeonato, então, alguns meninos vão a Portugal, efetuar teste em alguns clubes de lá, como o Belenense, o Elétrico, o Sacavenense. São 10 meninos que vão pra lá e com a possibilidade de sair de lá, contrato assinado já, empregados. O pessoal vai se perguntar, mas haja dinheiro pra tudo isso, não é? Isso é fruto de muito trabalho aqui, ó, do Moacir e também de uma galera que está trabalhando. E tudo isso não é assim da noite pro dia, né, Moacir? Não, com certeza. Isso é um trabalho já de 10 anos que a gente vem desenvolvendo, né? E a gente tem que agradecer muito aos que nos apoiam, como o Esporte Clube Vasco da Gama, aqui do Nova Milano, que nos apoiou muito. Há algumas empresas que também estão apoiando. E a TV Série Amar, com certeza, por todo o apoio que nos dá, né? Com tudo isso. Sem dúvida alguma. Bom, diante de tudo isso, só nos resta agradecer a você, Moacir, e te parabenizar na entrevista do dia. É importante que você fique ligado. Esta é a nossa cara. Esta é a nossa TV. Nós estamos indo ao encontro também dos jovens. Estamos fortalecendo o esporte. E, é claro, Esporte é Vida, o Ricardo Ló, que apresenta os programas esportivos da nossa TV Série Amar, que eu digo. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço pro grande goleiro, o eterno goleiro, daqui de Farroupilha, que é o meu amigo Chico. Alô, Chico, que tem o seu bar aí. É o grande Chico, meu grande amigo. Em breve vai estar com a gente, se Deus quiser, na nossa TV Série Amar. Chico, um abração pra ti. Sou teu fã, Chico, viu? E ele é um dos grandes incentivadores desses jovens. Então, a gente fica muito feliz com isso. E logo, logo, pra nossa TV Série Amar, com informações direto da Espanha. Parabéns a você, Moacir. Obrigado, realmente, à TV Série Amar. A partir do dia 19, então, começa o torneio lá. Nós vamos estar enviando informações diretamente da Espanha pra TV Série Amar. Vocês podem estar acompanhando os jogos, com quem nós jogamos, qual foi o placar, quem foi o garoto que fez o gol. Então, tanto a TV Série Amar, quanto o Pioneiro, vamos estar passando, transmitindo ao pessoal aqui de Caxias, Farroupilha e Flores da Cunha, o que está acontecendo lá na Espanha com a Esporte Clube Nova Era. Nova Era é sucesso absoluto. Muito obrigado a você, todo sucesso. Boa viagem pra você também, toda a comissão técnica pra Espanha. E aí a gente vai receber de lá todas as informações para retransmitir, por sua vez, aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, Ângelo. Muito obrigado à TV Série Amar mais uma vez e obrigado aos ouvintes. Nós vamos, então, ao intervalo comercial. A gente volta em seguida com a sequência do nosso Show da Cidade.